O nascimento do meu filho foi a cidade mais feliz da minha vida. O golo e o festejo foi o extravasar da minha alegria, da minha emoção. Que nos continuem a apoiar sempre, e acho que em Maio, se Deus quiser, antes do dia 16 ou dia 17 de Maio, acho que já temos a subida garantida.